É galera, acabei de chegar aqui na loja preferida do meu irmão Meu irmão só comprou roupa aqui Então hoje eu tô aqui em Balneário Camboriú Vou fazer uma surpresa pra ele E assim, eu não faço ideia o que eu vou comprar Não faço ideia, mas Vamos lá, bora Você vai me ajudar? Não, eu fico sentado Eu tenho uma preguiça de ver essas coisas Depois eu sempre procuro eu fico sentado Tá, mano, tem muita coisa aqui Vai, fica sentado que eu vou mexer aqui nas coisas Na verdade, meu irmão tem tudo nessa loja Tudo que tem aqui ele tem tudo Gente, de verdade mesmo Eu não vim aqui fazer compras para o meu irmão Comprou um presente pro meu irmão Eu vim aqui comprar um presente pro Henrique Então o Henrique tá aqui sentado Então, ó, eu vou aproveitar e vou comprar um presente pra ele Mas eu não sei o que ele gosta Então espero que ele goste bastante Então bora Eu acho que ele tava comentando comigo que ele queria uma corrente Uma correntinha, sabe? Então eu vou procurar uma aqui que eu sei que tem Que eu já comprei uma E ele consta de umas fininhas, tipo, sem nada Tipo, sem corrente Só corrente, entendeu? Então ele gosta muito de dourado Então vou procurar alguma coisa de dourado Então é o que ele gosta, sinceramente Vou procurar aqui, vou procurar e já volto Gente, eu tava de olho nessas correntes aqui Eu gostei muito, muito, muito dessa primeira aqui Porque ele não gosta, tipo, de muito grossa E aqui tá perfeita, cara Amiga, eu vou pegar uma dessa aqui Tem comum colocar aí presente? Tem Tem? Então, perfeito Amiga, obrigada Obrigada, viu? Tchau Tchau Gente, comprei aqui Vou entregar... Gente, comprei aqui Vou entregar pra ele depois Entregar pra ele lá em casa E espero que ele goste da corrente, né? Gente, isso é a corrente Cara, tá pegando Deve 200 reais E eu comprei O que você comprou? Eu mandei entregar lá em Londrina Tu não? Você acredita? Ah, compra lá É pra cá Tá Eu mandei entregar já pra ele Eu comprei uma camiseta O que você comprou? Você mandou entregar lá por quê? Porque Eu achei que você ia... Não, eu comprei Comprar aqui Não, não tem como Porque não vai ter espaço Porque eu trouxe muita mala, entendeu? Eu pensei, tipo, na hora de levar Aí Eu fiz isso, entendeu? Vamos lá no Camelo agora? Vamos Ai, ai Ó, ó, ó Cadê, cadê, cadê? Ó Ai, meu Deus do céu Nossa, esse garrelinho dele Esse garrelinho deve ser rico Você acha? De certeza me saluda disso Aí dá pra então Partiu? Partiu Aonde? Camelo? Camelo Tá Gente, acabei de ficar aqui no AP Eu tô muito, muito, muito nervosa Gente, já tá de noite Já pra vocês terem noção Ó, já escureceu já o dia E cara, eu tô muito, 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 muito nervosa Espero que ele goste do presente Tipo assim, é uma coisa, tipo, cinto com a correntinha Mas o que importa é o coração É o sentimento Ai, ai Cara, eu acho que ele vai gostar Eu acho que ele vai gostar, sabia? Mas enfim Bora Tô muito, muito, muito animada mesmo Pra ver a reação dele Só que a correntinha, gente Tá lá na minha bolsa Então eu tenho que pegar E... Eu tô muito nervosa Realmente, eu tô muito nervosa Não sei como que eu chego nele E faço Que eu mostro pra ele Não sei, tipo, vou super Vou deixar aqui, ó Só lá Ó, vamos supor Vamos supor Isso aqui é correntinha Não, calma Isso aqui é correntinha Eu não sei se eu pego aqui a correntinha E não pra ele Eu faço uma surpresa Eu não sei Ai, que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Ai, que susto Mano, vai se interromper aí Eu tô sentando bem Eu vou me coxijar aqui A gente tá aqui assim, ó Você vai me coxijar Você tá falando de corrente? É uma coisa muito... Vem aqui Me siga Dá mãozinha Meu, eu levei um susto de você Que tipo assim Sério Que isso? De verdade mesmo Eu... A minha intenção agora é te assustar Só que eu cheguei lá Eu tava escutando assim É, literalmente Eu tava coxichando mesmo Mas... Eu tava coxichando Eu vou te falar agora Eu vou te falar agora Pra aproveitar esse tempo Eu vou conversar com você Senta Senta, senta, senta Senta, senta Sentou? Top Eu vou pegar uma coisinha aqui Ó Eu com... Na verdade eu não vou falar Eu quase ia falar que eu... Você comprou Já sei que você comprou Agora Tá É... Abre aqui Você vai tentar achar uma coisa Dentro da minha bolsa Uma dica É uma embalagem preta Então foca nisso Meu Galera Olha isso Olha isso daqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Você acredita que eu não posso Nenhum Você acredita nisso? Sete É batom isso? É batom, gloss É mais gloss na verdade Mas não é isso que interessa Eu quero ser presente É Mano, mas você acredita que eu vou tipo assim É isso aqui meu presente? Não, não É meu cartão Devolve aí Cuidado pra não mostrar aqui os... Vamos ver Você vai me dar seu fone de presente? Não Isso aí Vixe Maria Tá doido? Você não tá achando? Já mexeu toda a minha bolsa Tá me pente a... Bigode? É Eu acho que tem que ser mais a sobrancelha, né? Que vixe Maria Tá brincando Vai, procura Eu deixei o presente aí Mano Se perder isso Eu vou ficar muito chateada De verdade mesmo Aí, cara Tá Isso aqui É um presente simples É tipo assim Só que é de coração Entendeu? É de coração Tudo isso Tá, tá Calma O que você acha que é? Mexe Pra ver Fala, fala Fala comigo Parece arroz Arroz? Tu parece Deixa eu olhar aqui perto da sua orelha Pra você ver É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade Mas vai abrir Curioso Quero ver sua reação Ai, gente Eu sou muito que ele gosta de verdade A Bina quer como Tira isso É, tira isso Fazer um um box É Uhum Vai, vai, vai Vai, 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 vai Nem fudendo Que você comprou isso pra mim Por quê? Mano É tipo de coração Entendeu? É tipo Mano Morcando Como você sabia que eu queria isso? É É Eu sou hacker Nossa Olha Tem preço? Calma, calma Não Não tem preço Ai, que susto Mas eu quero preço Isso daqui Nossa Agora passa Não faz isso aqui? Pode, é seu Faz o que você quiser Ixi, peraí Cuidado só Meu Isso aqui é muito bonito É Sério? Uhum Mas aqui é ouro, velho Tipo E aí O que você achou? Agora tá tipo Rico Eu gostei, velho Mas sabe o que eu gosto? Pra dentro Eu gosto pra dentro Muito obrigada De nada Gostou? Gostou? Não, mas eu vou usar pra fora Sim, gostei Tá tipo Ganhando um colar de ouros Mas você gostou? Gostou mesmo? Gostei Sério? Gostei muito É muito de coração Juro Muito, muito, muito Eu tava pensando Que você não ia gostar De verdade mesmo Pela colete Eu gosto de presente Ainda mais um presente lindo desse Que bom que você Não, de verdade Eu tô muito mais aliviada Porque eu tenho que se doigas Olha lá Onde você comprou isso? Quando você comprou isso? Tá comigo o dia inteiro Mano, eu comprei No... Só foi lá Você vai rir Como? Sabe o dia que a gente foi Comprar o presente Do meu irmão? Que você foi comigo O que eu falei Que era pra entregar lá Foi nesse dia Só que... Isso Só... Então por isso que você não ligou Eu vou ficar sentadinho Sim, sim, sim E... Eu não comprei presente Pro meu irmão Era Miguel Era comprar presente Pra você Entendeu? Sério? Ah, juro Mas você gostou? Gostei, eu amei Gostou mesmo? Amei Ai, que bom então Obrigado Agora... Agora é a sua vez, viu? Minha vez do quê? De me dar um presente Tá bom Tá? Tá bom Eu vou pegar uma água ali E eu já volto Ai, ai, gente Ainda bem que ele gostou Do meu presente Eu estava, tipo assim Muito, muito, muito nervosa Não sei se ele ia gostar Mas tipo, como é de ouro Com certeza ele ia gostar Entendeu? Mas, enfim Gente, é isso Eu fiquei muito feliz Com a reação dele É uma coisa de coração Que eu dei pra ele Entendeu? E... Esperam muito De verdade mesmo De verdade mesmo Se ele gostou Ai, esse galera Realmente Eu... Tô sentindo umas coisas Sei lá Maucas Por aí Mas, enfim, gente É isso Eu deixei esse vídeo pra aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deu um presente Para o meu crush Eu tô... Feliz Porque eu gostei Da reação dele E é isso, gente Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau, tchau.